Fala galera do canal da SEGTEC Tecnologia, hoje estamos aqui no Rancho R4, vamos aqui instalar a antena da Starlink, é isso aí pessoal, vamos instalar a antena da Starlink após a vinheta aí, segue o vídeo Então vamos lá pessoal, abri na caixa aqui, já vou falar para vocês o valor que ficou aqui R$ 2.205 com os impostos, tem imposto, o manual que vem né, esse manual que eu achei bem interessante que são só três figuras para você instalar aqui, fala que não põe a mão em cima da antena, o plugue de encaixe, o roteador né, que vem para conectar a antena e o roteador wi-fi tudo junto, que a energia vai passar daqui para ela e aqui consegue transmitir o sinal de wi-fi e aqui ele vai buscar o satélite, aqui tem a marca certinho né, e a gente vai instalar o aplicativo para fazer a instalação, então vamos abrir aqui para a gente ver, vem bem interativa, o suporte do pé, já vem prontinho aqui, vem o encaixe, para você encaixar no suporte da antena e vamos abrir ela aqui ó, tá aí, o cabo, a conexão e o roteador, então vamos começar a instalação aqui para mostrar para vocês como que vai ficar, a gente vai colocar ela nesse ponto aqui ó, vou mostrar para vocês, aqui ó, vocês podem ver que é uma área mais aberta, não tem tanta árvore aqui, a gente vai instalar ela nesse ponto aqui ó, nesse pontinho aqui, eu vou mostrar para vocês aí como é que vai ficar. Então pessoal, tá aqui ó, mostrando para vocês onde que a gente fixou ela, fixando ela aqui na T-Eternite e nos meral de ferro aqui ó, aqui é tudo ferro, a gente fixou, ficou bem firme, ó, tá bem firme, não solta, a antena tá aqui, hoje vai ser um dia bom de fazer, porque ó, tá todo tampado o tempo, então vamos ver se vai funcionar mesmo, essa antena aqui do Elon Musk, ali a gente tinha uma outra internet, a antena tá ali ainda, o provedor não vai tirar, que não pega, não pega legal né, então a gente decidiu a gente comprar essa antena aqui, para a gente fazer o teste, aí a gente vai fazer um furo aqui na telha agora, para passar o cabo, né, da antena, e lembrando que não pode machucar ele, esse cabo aqui é blindado ó, ele é blindado, vocês podem ver que ele pode pegar até água, porque tem a borracha aqui de vedação, então vamos fazer aqui e eu mostro para vocês. Então pessoal, antena instalada aqui ó, mostrando para vocês onde que ela ficou lá, a gente ligou ela na energia lá agora, vamos esperar ela fazer o posicionamento e começar a configuração. Então pessoal, estamos aqui com o celular, olha lá ó, ela já até virou, olha lá o jeito que ela fez lá ó, ela até virou já, tá procurando ó, tá mexendo, estamos aqui com o celular, abrimos o aplicativo, acessa a câmera, vamos escolher o modelo da antena, eu creio que seja as primeirinhas aqui, confirmar, encontro uma área aberta, estou pronto, olha, ele vai mostrar o satélite aqui ó, para a gente ver, ó, vamos ver, olha lá ó, olha o satélite, tá pegando todos os satélites, tá vendo, e o tempo tá nublado, conforme vocês podem ver ó, tá nublado, ó, visualizar resultados, vamos ver, o tempo tá bastante fechado, então vai ser o melhor vídeo que tem aí, para mostrar para vocês, aí ele fala que pode encontrar um lugar melhor, configurar Starlink aqui ó, já tá lá, o roteador já tá instalado, aqui ó, a posição da antena tá para cima, próximo, abrir configurações para a gente conectar na Starlink, vamos pôr aqui, estou conectado em uma outra rede aqui, mas vamos conectar na Starlink, mostrar para vocês aí, aqui ó, vamos ficar mais perto do roteador, porque o roteador tá para ali, tá dando não possível conectar aqui, o roteador tá aqui, conectado, vamos voltar na configuração, ó, vamos permitir, vamos criar um network aqui, eu volto para o vídeo com vocês, então pessoal, configurei a rede ali ó, Rancho R4, aqui tá pedindo para iniciar a sessão, vamos aguardar, agora eu vou colocar meu e-mail assim e volto aqui com vocês, ó, apareceu aqui de novo para conectar, ó lá, ela tá, ela tá, já tá totalmente virada, ó, tá totalmente virada, já procurou o satélite, vamos tentar conectar aqui de novo, que não deu certo, mas vou tentar conectar aqui de novo, então pessoal, avisar vocês aí já, demorou um pouco aqui, porque eu fiz o pedido para a cidade e aqui no aplicativo ele tem o local que vai ser o serviço, né, que é a instalação, aí o que aconteceu? Eu tentando instalar, tentando instalar, não tava dando certo, aí eu fui verificar lá certinho, tem que ter o local exato, ó lá, a antena já virou para cá, ó, aqui foi um teste que eu acabei de fazer, ele tá dando 173 megas, tá com 203 milissegundos de latência e de upload 24 MPBS, essa internet aqui eu falo para vocês que tá melhor até que lá de casa, ó o tempo, eu creio que se o tempo tivesse aberto, estaria até melhor, vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer um teste junto novamente, a antena tá ali, ó, ela vai girando, tá vendo? Isso que eu falei para vocês, ela vai procurando o melhor ponto, ó lá, ela já mudou de lugar, vamos testar a velocidade aqui novamente, para vocês verem aqui, quantos megas vai dar, vamos ver se ela vai bater, ela deu uma virada ali, com certeza ela vai bater, às vezes um pouco menos de mega, ó lá, deu 124, mega mais, só que tamo aqui, pessoal, no meio do nada, aqui não chega nada, tão vendo aí? Vou mostrar para vocês ali, o roteador da Starlink, tudo funcionando agora, tomada padrão, né, o roteador, vou mostrar para vocês aqui, ele encaixa os dois cabos, um cabo que vem da antena e o cabo que vai na internet, aqui não tem entrada de rede, pessoal, não tem entrada de rede, vamos testar a velocidade de novo aqui, que eu tô mais perto do roteador agora, para ver se vai mudar, mas eu creio que não, que tá bem tampado o tempo, mas mesmo assim, pessoal, a latência aí, 52 milissegundos, tá dando 100 mega aqui, ó, praticamente 100 mega, sem problema. Então, pessoal, mostrei para vocês aí, a questão da antena, da configuração, mostrei para vocês como que funciona a antena do Elon Musk, que tá ali, ó, mostrando para vocês lá, você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, dicas aí para vocês, como sempre, a gente tá compartilhando o conhecimento com vocês, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.